Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um... Eita... Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, vamos fazer um reproduzir uma make da internet. Mas, Vitor, o último vídeo foi reproduzir uma make da internet. É que, na verdade, quem assistiu o último vídeo, viu que eu coloquei duas maquiagens lá pra fazer uma votação. E acabou que a vagina dentussa, pra quem assistiu o último vídeo, vai entender o que eu tô falando... Foi mal. A vagina dentussa ganhou e eu reproduzi a vagina dentussa no último vídeo. Só que, as pessoas começaram a falar, faz o das rosas, faz o das rosas, faz o das rosas. E aqui, comprei umas rosas para fazer essa maquiagem pra vocês. Porque aqui vocês pedem e aqui eu faço. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar um joinha pra me ajudar, que é muito importante. Vai deixando um comentário durante o vídeo que eu adoro uma fofoca, adoro ver o que vocês estão comentando. E você, querido, isso mesmo, você. Eu tô vendo... Ai, bati no ar com o meu queijo. Eu tô vendo que não é inscrito no canal, mas tá assistindo sempre os meus vídeos. Por que você tá fazendo isso? Custa se inscrever, aí chega pra você sempre os vídeos, menino. Se inscreve aqui no canal, tá aqui, ó. Inscreva-se. Vai lá rapidinho, ó. Para rapidinho, ó. Desceu, ó. Inscreveu? Inscreveu? Então vamos começar esse vídeo. Bom, a maquiadora que fez essa maquiagem é a Samanta de Vancouver, como eu falei no último vídeo. Inclusive, eu conversei com a Samanta. Falei, Samanta, olha aqui, ó. Já fiz uma maquiagem sua, ela até tinha gostado, curtindo tudo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, Samanta. As pessoas querem que eu faça essa maquiagem da roda. Deixa eu fazer. E ela fala assim, claro, fala lá, você quer. Samanta amou. Kisses for you. A Samanta. Então eu vou deixar também a Instagram da Samanta aqui. Se você quiser forçar a Instagram dela, essa menina rasa também. E eu tô reproduzindo uma make dela, tá bom? Então vamos começar a maquiagem de hoje. Pode soltar o vídeo aí. Vamos lá então começar. Já tirei a minha barbinha, né? Que estou acostumado já agora a tirar a barba. Eu vou colocar aqui uma lente de contato. Bem. Vampiresca. Essa vermelha. Olha, meu Deus. Que crepúscula é ela, olha. Eu lembro que eu comprei essas lentes aqui nos Estados Unidos quando eu fui. Mas se vocês quiserem comprar lente de contato, eu vou deixar o contato do Ed aqui, que ele tem bastante lente legal. Olha essa lente, menina. Tô me sentindo muito no crepúsculo. Bom, então eu vou começar cobrindo a minha sobrancelha. Porque ela faz um olhão bem bonito. Então, cobre essa taturana aqui. Agora é o seguinte, eu vou dar uma dica super caseira pra você. Porque ela faz uma careca. Né? Ela coloca aquela careca. Se em caso você quer fazer uma maquiagem e você não tem uma careca, é muito mais fácil você ir no mercado e comprar esse plástico filme aqui. Que eu sempre uso. Uma que é mais econômica e outra que dá o mesmo resultado. Então, ó. Você tira o plástico. E aí você passa na sua cabeça. Ai, caralho. Ó. Cobre todo o seu cabelo. A gente vai fazer uma careca disso aqui, ó. Vai se embalando como se fosse um presunto. Vai ficar linda, viu? Ó. Pronto. Vou colocar mais uma aqui. Pronto. Depois que a gente aplica, a gente fica com essa beleza maravilhosa, tá? E aí a gente vem com um pouquinho de látex. Ai, caralho. E aí depois a gente vem com esse látex de maquiagem. Passa na careca. E aí a gente vai aplicando vários pedaços de papel higiênico, né? A gente vai fazer... A gente vai preenchendo tudo isso aqui com papel higiênico. Até formar uma careca bem resistente que a gente consiga maquiar ela depois. Aí caso sobre espaço aqui, ó, nas costeletas, pra você não passar o látex, você pode colocar um pedacinho de fita crepe, tá? Só pra cobrir mesmo o seu cabelo. Pra você depois não arrancar com o látex. Você sabe que é igual a depilação pra tirar isso aqui depois. E aí a gente vai passando o nosso látex. Você quer make com baratinhos, meninas? Então toma. Make até com reciclagem a gente faz. Pronto, agora que a gente passou o papel em tudo com o látex, a gente vem com o secador. E vem secando todo esse látex aqui. E olha quem voltou! As andorinhas voltaram. Você estava com saudade das andorinhas, né, menina? Bom, fiz aqui as sobrancelhas, né, mais fininhas. Porque afinal ela usa um olhão embaixo de todas aquelas rosas e aqueles sangues. Existe sim um olho bonito, vermelho, que é o que a gente vai fazer agora. Vou pegar esse batom aqui da linha da Bruna Tavares pra gente começar a fazer o nosso olho. Porque eu quero um olho bem menstruação, entendeu? Bem... Hoje eu tô de Chico. Porque ela usa um olho mais vermelhinho, mas eu quero um olho vermelhão. Porque eu quero que combine com as rosas. Por isso que eu coloquei a lente vermelha, entendeu? Eu quero que fique... Eu quero que fique a própria rosa, entendeu? E aí eu vou pegar esses pincelzinhos aqui de esfumar e vou dando batidinhas pra esfumar esse batom. Porque vocês sabem que eu amo fazer olhão de batom. Então, ó... Vou começar esfumando. Nossa, uma coisa bem vampirona. Eu amo esse estilo de make, gente. É normal de acontecer de você estar passando batom e na hora que você esfumar ele ficar com um fundinho meio rosado. Mas é normal porque a cor do corretivo que eu passo embaixo é bem clara. Então, quando eles se misturam, o fundinho fica meio rosado. Mas não tem problema porque dá um também um degradê aí no esfumado. Mas, ó... É só ir passando com cuidado. Esfumando com cuidado. Que tudo vai dar certo. Eu quero fazer um olho com glitter. Óbvio, né, gente? Olha com o que vocês estão falando. A rainha glitterinada, a rainha dos grits. Eu mesmo. Daiane Boca de Danone. Aí eu fiz batidinhas pra ir esfumando esse olhão. Olha, eu vou puxar um pouquinho esse olho, um pouquinho pra fora. Porque eu quero ficar muito enjoada hoje. Eu tô muito enjoada pra caralho. Eu tô um enjoo em pessoa. Quero vomitar. De tão enjoada que eu tô. Quero ficar a rainha das rosas. Um enjoo em forma de flor. Como chama essa flor? Enjoo, prazer. Ui, ficou um nojo esse olho, olha. Hum, my goodness. Hum. Agora a gente vai selar esse batom. Afinal, o batom é cremoso, né? Ele precisa ficar bem sequinho. A gente vai pegar essa paleta aqui da NYX com esse tom de vermelho aqui. Pega bastante. E aí a gente vai dando batidinhas pra selar todo esse batom que eu passei. Preciso confessar pra vocês que eu sou apaixonada em olho vermelho. Olha isso. Eu me sinto muito diabólica. Eu vou passar um gloss porque... Tô muito enjoada. Muito, muito. Hum. Agora eu vou colocar glitter na pálpebra. Como eu não estou achando o meu glitter primer, eu vou aplicar mais um pouquinho de batom. Somente aonde eu vou aplicar o glitter. Tá? Que é pra poder grudar, ó. Aí com o dedo eu venho aqui. Dou uma batidinha. Bem... Delicadinha. E aí eu vou vir com um glitter. Por incrível que pareça, esse glitter é daqueles de criança. Que eu tinha... Que eu tinha mostrado no meu vídeo me maquiando com maquiagens de criança. Os glitters é a única coisa que eu amei e vou levar pra vida. Porque, gente, sério, quer ver? Os glitters são muito bons real, ó. Vou aplicar aqui, ó. Com o dedo mesmo. Olha isso. Menina, não é possível. Muito bom esse glitter, ó. Ó, vou aplicar pra vocês verem no zoom. Coisa linda, ó. Ó. My goodness. It's so pretty. It's so wonderful. Oh my God. Muito lindo, gente. Agora eu vou vir com um iluminadorzinho aqui mais clarinho aqui na parte de cima. Sério, eu tô apaixonado, gente. Olha, meu Deus. Eu queria andar com esse olho pra vida toda, ó. Vou passar um lapisinho branco aqui na linha d'água. Agora eu vou voltar com esse batom aqui da Bruna Pavard aqui de baixo. Ó, desenhei bem bonitinho. Aí eu venho esfumando. Calma que a gente já vai limpar tudo isso aqui com corretivo. Pode deixar burrado agora. A gente só vai secar com a paleta da NYX. Mesma coisa que a gente tinha feito em cima. Aí a gente volta aqui, ó. Com o lençolinho umedecido. E vai limpar. Vocês estão entendendo? Agora? Você tá entendendo? Agora, óbvio que vamos colocar uns cílios bem pequenos, né? Bem pequenos, gente. Agora vamos para a máscara de cílios. Vou lotar. Ó aqui os cílios de baixo. Eu quero que ele apareça bem. Tô pensando até em colocar uns cílios bostiços. Gente, eu tô apaixonado por esse olho. Se eu fosse mulher, meu Deus. Eu ia ser uma vampira, certeza. Inclusive, eu tô com essa ideia de gravar um vídeo de como eu seria se eu fosse... Ó, o cachorro apareceu! Eu tô com essa ideia de gravar um vídeo de como eu seria se eu fosse mulher. Mas assim, não me montar de drag. Me montar de mulher mesmo, assim. Tipo, uma coisa... Como seria se eu fosse mulher? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Uma pausa rápida só pra vocês olharem minha maquiagem. Ai, gente, olha. Não dá. Tá muito bafuda, né? Tá muito, 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 muito. Bom, agora é o momento difícil. O momento das rosas. Né, tadinha das rosas? Tá aqui, ó. Bonitinhas. Eu vou acabar com a vida delas, gente. Ah, mas ela tá fechada. Tem que abrir, ó. Que bonita! Abre. Regaçando a rosa. Então, vamos lá, tadinha. Rosa, desculpa, pelo amor de Deus, viu? Ó, corta aqui. E aí a gente vai colocar um pedaço dela aqui. E o outro aqui no queixo, se eu não me engano. Eca, sorra assassino! Bom, pra fixar a rosa, eu vou usar a nossa massinha amiga da Slug. Que é pra fazer esse tipo de maquiagem. Então, ó, vou pegar um pouquinho só. É... Aqui na espátula da massinha. E chegou a parte difícil. Vamos colocar a rosa aqui. E aí, vamos passar umas camadinhas da massinha. Olha, eu vou colocar bastante, porque a rosa é muito pesada, gente. Então, precisa estar bem fixa. E aí, depois eu venho com o dedo passando água. Que é pra assentar a massinha. Ai, meu Deus! Ela caiu! Sua vaca! Bom, a massinha, por ela ser muito pesada, não ia segurar. Eu passei uma mistura de algodão com látex. E fui colando aqui, ó. Tô colando aí nos algodão, mas não tô sentindo que tá tão fixo ainda não, ó. Bota o algodão. E vai passando látex em cima. Até fixar ela. Agora eu vou pegar mais um teco aqui da flor que sobrou. E vou colocar aqui, ó. Pra como se ela estivesse passando por mim, ó. Vou passar o látex. Passa um pouquinho de látex também na flor, que tem espinho. Não faz a boa igual a eu. Olha, tá dando certo. Eu tô passando aqui, ó. O látex com o algodão. E colando. E até agora tá funcionando. Tá segurando tudo. Tô sentindo que tá tudo ficando firme, ó. Então vamos lá. Agora que eu apliquei tudo, é hora de secar. Agora eu vou neutralizar essa barba com um pouquinho de batom vermelho. Tá tudo sequinho, colado. A gente vai fazer a pele. Eu vou usar essa base aqui da Dylos. Tá? Eu vou usar ela no rosto todo. E na cabeça toda. Ó, vou aplicando ela sem dó. E depois eu venho com o pincel, ó. Dando batidinhas. Não é porque a gente tá todo com as rosas enfiadas no rosto que a gente não vai ter o narizinho de Patrícia, né? Então eu venho com um contorninho aqui. E só vou dando aquela contornada pro nariz ficar um pouquinho mais enjoado. Vou pegar um pozinho, porque a gente vai selar toda essa base que a gente passou. Apesar que a base que eu passei é uma base bem sequinha. Mas é bom selar, pra na hora de passar o sangue, não misturar tudo e virar uma meleca. Eu não vou nem fazer contorno aqui, nem nada, nem na testa. Porque como a gente vai sujar tudo de sangue, vai acabar que não vai dar nem pra ver os contornos direito. Então eu não vou nem me preocupar em fazer contorno no rosto. Porém, vou passar sim um iluminador aqui, ó. Narizinho de Patrícia, bem na pontinha e bem aqui. Vamos voltar com aquele batom da Bruna Tavares, o vermelhão. Porque eu vou fazer a boca vermelha também, né? Porque a gente tá nesse negócio de fazer tudo vermelho por causa das rosas, das flores, né? Então eu vou fazer aqui um bocão. Bem vermelhão. Ó, é muito lindo esse batom, gente, olha. Gente, não dá, esse batom é muito bonito, olha. Agora a gente vai vir com este batom ainda, ó. E vamos depositar um pouquinho aqui nas rosas. Afinal, chegou o momento de destruir toda a sua cara de sangue, né? Então pra começar fazendo o fundo, vamos aplicar este vermelhinho aqui, ó. Aplica com o negocinho e depois vem aqui, ó. Com o dedo mesmo, dando umas batidonas. Ó, vai até sujar a boca aqui pra ficar legal, ó. E vai sujando com o batom, ó. Pra fazer a cor de fundo, tá? Sem medo de ser feliz. Porque afinal a gente tá fazendo uma make artística. Entendeu? É o seu momento Pablo Picasso na maquiagem, ó. Pode ir depositando o batom. E vai dando uma esfumadona. Agora eu vou vir com uma sombrinha preta. A gente vai selar esse batom com sombra preta, tá? Mas não é selar, selar. A gente vai dar só uma leve escurecida. Vamos vir só com leves batidinhas. Que é pra dar uma escurecida, uma profundidade aqui. A gente faz toda essa pigmentação antes de colocar o sangue. Ou você acha que é só assim, ah, chega e taca sangue. Não é assim não, querida. Tem todo um processo antes, ó. Então, ó. A gente vem, dá uma misturada. Hoje eu vou usar esse sangue da Color Make aqui. Ai, gente, meu cachorro tá possuído. Não é possível. Ei! O satanás tá no corpo dele. Não é possível, gente. Tem dias que ele tá, que tá. Hoje é desses dias. Ninguém segura ele. Meu Deus do céu. Ó, a gente taca o sangue aqui. Não dá nem pra falar. Ah lá, cai tudo. Você já fica nervoso. Você já quer parar tudo. Você já quer desistir da vida. Ai, olha, eu vou te contar, viu? Então, ó. Você vai atacando o sangue. Joga um pouquinho do sangue. Deixa até ele escorrer. Porque dá um charme, entendeu? Nessa maquiagem. Aí a gente, ó. Deixa escorrer. Vem na mandorinha, não. Depois a gente vem com um papelzinho, ó. E vai dando uma sujadinha. Ó, escorreu aqui no nariz, ó. Já suja aqui também. Uma sujadinha no lábio. Que é chique. Entendeu? Que até o sangue tem que ser chique nessa maquiagem, ó. Deixa escorrer um pouco. Ó, que delícia, ó. E depois, ó. Vem com o papelzinho. Ó, já aproveita. Eu vou até abrir mais um pouco essas rosas. Pra elas aparecerem mais. Que eu não sou obrigado, né? Agora, a gente vai vir com sangue. Ai, essa parte eu odeio. Aqui no pescoço, ó. Que é pra dar também, né? A maquiagem não ficar só aí na cara. Então, a gente toca um pouquinho aqui no pescoço. Ai, meu Deus. Deixa escorrer. Eu odeio. Ó, sangue no pescoço. Ai, mas ficou... Olha, ficou beautiful demais, mulher. Bom, e esse foi o resultado da nossa maquiagem. De hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu fiquei uma rosa de enjoo, gente. Olha aqui, olha. Eu falei que esse cachorro tá com demônio no corpo. Eu falei. Ai, foda-se. Você já tá acostumado com esse cachorro latindo no fundo, né? Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu gostei bastante. Eu achei que eu consegui mudar um pouquinho alguns detalhes da maquiagem. Que eu dei um toque, Vitor Nogueira, na maquiagem. Amei esse olho, gente. Tô apaixonado ainda. Olha isso aqui. Eu tô apaixonado nesse olho, gente. Sério. Meu Deus do céu. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui. Que ajuda a titia das rosas aqui. A titia que trabalhava na floricultura. E aí as flores ficou louca, enfiou na cara dela. E se você é novo também, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar comentários aqui. Deixar tudo que você quiser. Deixar até a sua dignidade aqui pra mim. Tá bom? Então, essa foi a maquiagem de hoje. Parecendo um arbusto de rosas. Eu achei uma maquiagem super chique. Só que talvez no tempo de Halloween. Podemos usar até no Halloween. Porque Halloween tá chegando, então. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. E fui.